Pra vocês, curtam comigo! Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz Tão dividida Nem sei se eu gosto mais de mim Ou de você Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanto a vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Que será de ti? Necessito saber Foi de tua vida Alguém Eu só preciso Preciso tanto, tanto Você Como vai você? Como vai? Como vai você? Eu só preciso saber